Tu anseias hoje mesmo Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem a porta do teu coração Deixa a luz do céu entrar Cristo a luz do céu em que quer habitar Para as trevas do pecado dissipar Teu caminho e coração iluminar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem a porta do teu coração Deixa a luz do céu entrar Que alegria andar ao brilho dessa luz Vida eterna e paz no coração produz Oh, aceita agora o Salvador Jesus Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem a porta do teu coração Deixa a luz do céu entrar 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 O que é isso?